Olha o viso, não liga pro cast Jordan azul, combina com a Q7 Tô de Juju, beat fala I love you Barulhos é o caldeirão, Barulhos é o caldeirão Chego no flow de trap, por isso que cê no confete Você parece a versão do Ronald McDonald's que usa dread Olha só o cara, por isso que cê não pega, na verdade quer ser em bop Ronald McDonald's, só que cê tem a barbixa de bode Tá ligado, é barbixa de bode, e você que chega com o peito de ponto Eu parece o Ronald, então segura esse combo Tá ligado que você não aguenta, o peixe já tá velhinho Deixa que o Jota chegar e aposenta Peito de ponto, amigo, por isso que eu tô na sessão Você não é McDonald's, mas sua prima já rodou todo o quarteirão Olha só o peito de ponto, na verdade aqui na cicatriz Na verdade ela é mexe, mexe e lancha, todo mundo come e sai feliz Cara, mano, é verdade, isso não é mentira Tá ligado que o bagulho é foda e cê morre tipo ela que tose Esse cara não contou mentira, ela rodou o bairro inteiro Mas falou que só na casa dele que o cara que tinha fimose Fimose é normal Olha só, amigo, por isso, mano, que eu sigo aqui nessa estrada Fimose é normal, eu compensei dando uma chupada Aê, 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 tá ligado o que você falou? Aê, 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 tá ligado o que você que falou que fimose, mano, é normal E nessa porra cê tá ligado que eu te mato e vê se não exagera Tudo bem, primose é normal Minha prima falou, é normal mesmo Só por causa dela que nós enxerga Olha aí, o ar de rimas, quem gosta das rimas de peixe faz muito barulho Diferentemente barulhos para as rimas de JN É isso mesmo, rapaziada, eu vou aparecer no compilete de brechas e bacanas